Olá pessoal, sou o Banalek, está tudo bem? Vamos hoje começar o Mining Brush antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa. Vamos ouvir. Este aqui é um Chardonnay da Bourget & Nunes, da Sur. Gente, eu só compro. Eu vejo a Chardonnay e falo, ah nunca, eu compro, eu bebo. E é isso. E sabe o que está chegando mais atrasado que as caixinhas de beleza que eu assino? Sim, está chegando os favoritos do mês de setembro. Eu já estou sozinha, então eu já não tenho tias a fazer tias com vocês. Então algumas coisas. Primeiro que está super atrasado, mas eu decidi fazer favoritos porque eu gosto de fazer favoritos e eu quis vir aqui fazer favoritos. Tentei dar um jeito no meu rosto, que eu estou com umas espinhas, com umas coisas. Tá complicado, mas eu acho que ficou pior. Mas é isso que tem para hoje, então vamos assim mesmo. Na verdade eu só queria um bom motivo para tomar um vinho. Então vamos lá. Eu estou falando meio baixo porque meus vizinhos estão aí. Eu acho que eles devem achar que eu sou realmente louca porque eu falo sozinha. E dá para super ouvir porque eu estou gravando na minha sala e a porta do rola logo ali. Vocês não precisam saber disso. Então vamos lá. Se você é novo no canal e sabe como funciona os meus favoritos, meus favoritos eu faço com as letras do Supimpe. Então cada letra do Supimpe é uma coisa. E a primeira letra é o SOS de série. E a série que eu tenho visto, que eu tenho visto não, que eu vi, acabei de ver, acabei de ver por acaso. Logo foi meio todo em setembro mesmo, acho que acabei de ver no comecinho de outubro. Foi Defensores da Marvel que passa na Netflix. É uma série muito boa. É a série tipo Os Vingadores de série. Então, tipo, tem Os Vingadores que é do cinema, os super-heróis que tem filme. E tem as séries que é o do... Até por isso que está sapateando em cima aqui. Luke Cage, Jessica Jones, Demolidor e O Punho de Ferro. Então são os quatro super-heróis que tem séries na Netflix e eram Os Vingadores. Sinceramente, todo mundo tem o preferido, tem o menos preferido. Acabou que eu vi numa ordem muito aleatória que deu certo a ordem que eu vi. Eu vi Luke Cage, depois eu vi Jessica Jones, depois eu vi Punho de Ferro, depois eu vi Demolidor. Eu acabei vindo nessa ordem e deu super certo. Depois eu vi o Defensores e fez super sentido a história pra mim. Então se você quer uma dica de que a ordem veio, eu indico a que eu vi. Porque foi a que deu certo pra mim. Mas se você viu as séries e tem alguma outra dica pra deixar pra alguém aí que quer ver, não sei o que, deixa aí embaixo. Então foi sério, eu gostei muito de Defensores e é muito legal. Obviamente, gente, série tem um ritmo um pouquinho mais parado que filme. Então você vai ver, tipo, Os Vingadores é mais parado, parado, etc. Só que séries são vários capítulos, só que é legal que eles fazem como se fosse praticamente um dia ou dois dias, assim, a série, o tempo dos episódios. Então é muito legal porque é bem compacto, acontece muita coisa, tem que prestar atenção. Muito legal, gostei, valeu a pena. Próxima coisa é o UO. O UO. O que que foi o UO? O UO foi o atraso das minhas caixinhas e o atraso deste vídeo. Não o atraso deste vídeo não foi o UO. Então é isso pra vocês. Tudo bem, eu deixo vocês me colocarem no UO de vocês. Mostra o atraso das caixinhas e... Meu, Beauty Box, atendimento zero. Eu assinei a caixinha da Beauty, pra quem não viu. E deu mó rolo, os caras me enrolaram, os caras aí cancelaram. Aí depois mandaram duas. Acabou que as duas viram um sortê, então no final deu tudo certo, né? Acabou que o reado deu certo. Mas foi UO, mês de setembro, foi caos. E eu acho que agora estamos com o correr atrasado porque estamos no meio de outubro e não chegou nenhuma caixinha ainda. Então provavelmente a caixinha de outubro vai ser só em novembro e aí de novembro vocês estão vendo que já vai ser uma loucura, né? É o final do ano chegando, ninguém mais quer trabalhar, não é mesmo? Vamos fazer um refil. Aí eu pus o batom que sai na taça, sabe? Aquelas coisas eu adoro, eu amo esse batom, ele é bem melhor, né? Se eu já tivesse com a maquiagem mais bonitinha, estaria melhor, mas tudo bem. Mas vamos ao que interessa, que é o P, o P de Pipoca é um filme. O filme que eu fui ver no cinema foi o Bingo. Gente, é muito legal, é um filme nacional, vale a pena. A gente vamos ver filmes nacionais, porque tem filmes nacionais muito bons. Tipo o Bingo. O Bingo conta a história do Pozo, só que não vou chamar Pozo por causa de direitos autorais, não sei o quê. O cara era um palhaço muito louco. O cara cheirava, era muito louco, bebia e teve uma vida muito louca, era um cara muito louco. E conta a história dele e há tempos áureos, assim, então você vai lá. Você acha que vai ser um filme engraçado porque é um filme de um palhaço, mas na verdade fala muito sobre o ser humano e como o ser humano lida com as situações da vida. É muito legal, dê uma chance ao cinema nacional, vá ver Bingo. E tem um filme que eu quero ver que chama O Filme da Minha Vida. É, acho que é esse do céu, tô maluco. Eu não fui ver, então se alguém viu, gostou, alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu tô muito afim de ver. E acho que provavelmente vai ser o próximo filme nacional. Se eu já sair do cinema, eu preciso caçar de algum jeito de ver esse filme. Oi de internet, dessa vez eu tenho um canal pra indicar pra vocês que eu achei neste mundão do YouTube. É o canal da Nima Tang. Tang, eu acho assim que fala o nome dela, não sei se é assim. É uma youtuber. Gente, primeiro que a voz dela é calma. Ela é totalmente oposto, né? Só que louca, grita, fala, não sei o que. Ela é uma pessoa calma, ela tem uma vozinha assim. A voz dela é muito relaxante. Ela fala inglês, então ela é gringa. Então, se você não entende inglês, se você quer aprender inglês, é ótimo. Porque ela é calma, ela fala devagar. E ela tem uma pele maravilhosa. A menina é muito bonita, gente. Ela é muito bonita. E ela ficou famosa. Porque ela tem a pele negra e ela ficou famosa no YouTube porque ela pegava as cores mais escuras das bases que lançavam lá fora e testava pra ver como escuras eram. Porque a gente sabe que lá fora e aqui no Brasil a quantidade de cores de maquiagem de base geralmente e corretivos não atingem. Principalmente as pontas, né? As mais negras e as muito mais meninas. Principalmente as mais negras. Então é muito legal que ela fazia esse teste. Eu acho que ela nem precisa de base porque a pele dela é maravilhosa. Mas joga jeito. Se você tem interesse e ela tem uma voz muito calma, então é bom. Você tá lá pra ficar calminha. Vale a pena. Vamos falar de maquiagem. Maquiagem. Vamos trocar aqui que eu tô segurando o copo. Eu tenho que agora segurar isso aqui na minha mão. A maquiagem é a que eu experimentei essa máscara extra volume da Vult no vídeo que eu fiz usando só maquiagem da Vult no rosto inteiro. E eu amei. Foi a primeira vista. Só tem alguns defeitinhos. Tipo, ela é muito grossa. Ela seca rápido. E ela podia ser um pouquinho mais dura. Sabe quando tipo, a haste é muito mole? Ela podia ser um pouquinho mais dura pra ela ser perfeita. Só que eu descobri que eu, com... Eu. E eu. Lógico que eu, né? Fazendo os outros. Eu, quando eu uso ela junto com a Super Sizer, que é a minha máscara predileta de todos os tempos, ela tipo, fica perfeita. Eu conseguiria usar só ela, mas eu acho que ela junto com outras máscaras... Oi, solucionei. Ela, não sei. Ela dá um... Ela realmente dá um extra volume. Ela não alonga teu cílios. Então, não procure alongar seus cílios com ela. Mas ela dá um volume lindo. Ela separa os cílios. Não sei. Tem alguma coisa na escovinha dela que é boa. E ela com a Super Sizer, que é outra que tem a escovinha diferente. É tipo... Amor, a primeira vista. O único problema é que eu preciso descobrir como fazer essa Super Sizer. Porque meu pai e minha mãe foram pra lá e eu fiz... Ah, eu não preciso de mais. E agora eu tô preocupada que eu devia ter comprado e eu não pedi pra eles trazerem. Mas tudo se dá um jeito, gente. Tudo se dá um jeito. Vamos falar o pê. O pê de paladar é o que eu comi. Eu gostei. Eu quero dividir com vocês. Eu vou dividir uma coisa que não dá pra vocês comerem. Não dá pra vocês comprarem. Não dá pra vocês fazerem. Outro dia eu comprei um arroz de risoto. E foi uma engraçada. Eu comprei da Cado Urbano. Na verdade eu comprei porque eles patrocinam São Paulo. Sim, eu sou dessas. E eu falei. Vou testar. Vou dar uma ajuda. Porque meu time tá fudido, né? Então eu vou lá comprar um arrozinho da Urbano. Comprei. Eles têm um pacote de risoto. Tipo... Até com ziploc, assim. Nem tem cara de risoto. Tem risoto de uma coisa chica. Um pacotão, assim. De arroz. Comprei. Gente, o risoto tá delícia. Eu comprei no açaí. Açaí. Não sei como fala. É mais barato. Melhor. Mas de bom, de bom. Gostoso. E aí eu sempre coloco parmesão. Ou, né? Pra fazer o risoto. E eu tinha comprado uma mesa. Uma mesa. Não comprei uma mesa. Eu comprei uma tabunha de queijo, assim. Uma tabunha. Era um plástico cheio de queijo em cima. E tinha gorgonzola. E eu não gosto de gorgonzola. Eu acho gorgonzola muito forte pra comer pura, assim. Só que eu já tinha comido em molhos e tal. Só que eu nunca tinha tentado. Que eu sempre acho que quando eu faço vai ficar muito forte. Aí eu joguei parmesão. Joguei um gorgonzola. Mas na hora eu fiz. Ai, só jogava gorgonzola. Eu fiz. Só come. Só come o meu risoto. E não é que ficou bom, gente. Ficou uma delícia. Pra você ter ideia. Eu comprei agora só gorgonzola. Pra poder fazer de novo com o meu arroz arbóreo urbano. Então é isso. Então assim. A minha dica. Às vezes tente. Sai da caixinha. Faz uma comida. Eu também não cozinho. Mas algumas coisas eu gosto de fazer. Tipo risoto. Tipo macarrão. Camaroto. Umas coisas que você começa a fazer. E você gosta. E você vai testando. E põe uma coisa diferente. Às vezes vai dar ruim. Às vezes vai dar bom. Né. Vai tentando. E a última coisa deste vídeo. É o aleatório. Eu já vou levantar. Só entender o quão aleatório dessa vez. Sim. Eu trouxe uma escova de dente. Para o favoritos. Essa escova de dente. É da Bitufo. Na verdade. Eu precisava comprar uma escova de dente. Talvez compre uma escova de dente. Pra mim. É assim. É interessante. Porque eu realmente escolho a escova de dente. Antes eu comprei qualquer uma. Agora eu escolho. E aí. Tem essa escova de dente. Sabe. A minha já está toda zoada. Tem esse tipo de escova de dente específico. Que são. Tem umas muito caras. Tem uma marca que ficou muito famosa. Para fazer esse tipo. E eu achei essa que era mais barata. Mais em conta. Não era tão diferente dos preços. E outra que eu achei linda. Gente. Uma que ela é roxa. Ela é toda diferentona. Assim. Eu achei ela muito bonita. E aí. Tinha vários tipos. Essa aqui é uma. Que ela é macia. Cara. E média. Porque no meio. Ela tem umas cerdas mais duras. E fora tem as cerdas macias. E isso aqui. Faz. Milagres. Nos seus dentes. Gente. Eu não achei que eu ia poder fazer isso. Minha escova de dente. Sinceramente. Minha escova de dente sempre foi tudo igual. Depois que eu usei essa da bitufo. Que é. No meiozinho. Até. O meiozinho dela combina. O meiozinho dela é roxinho. Gente. Isso aqui fez milagres. E aí. Eu comprei o meu namorado. Se você quiser trocar a escova de dente. Compre essa escova de dente também. E ele comprou. Ele fala. Será que tem aquela boa? Então. Tipo. É isso. Bitufo. Gente. Deve vender em várias farmácias. Porque eu achei uma farmácia em Campos de Jordão. Acho que comprei tipo uma drogarraia. Drogarraia provavelmente. Então. Sei lá. Você deve achar. E eu sim. Eu vou deixar uma dica de escova de dente. Isso é quão aleatório eu sou. E é isso pessoas. Acabou. Pode ser que eu parecia. Falei muito baixa. Porque realmente. Eu acho. Eu estou me sentindo observada. Mas tudo bem. Vocês me entendem. Ah. É uma bosta. Olha. Já sujei o outro lado do copo. Aí eu vou fazer assim. Eu vou enfiar o batom na testa. Eu vou ficar com risco. Pode ser que. Gente. Pode ser fora desse vídeo. Pode ser que eu estou com risco. Tipo Joker na cara. Pode ser que eu estou com risco no batom na testa. Pode ser que está tudo fora de foco. Porque eu estou gravando sozinha. Pode ser um monte de coisa. Até a iluminação. A gente também está ruim. Então. Ah. Mas é assim. O importante é que a gente está tudo gravando. Estamos juntas. Eu quero saber que é muito importante esses vídeos para mim. Por isso que eu quis gravar os favoritos. Porque eu fico feliz quando estou falando deles. E só queria falar isso que é importante. Não sei se entrava neste momento. Mas é isso. Saúde. Até a próxima. Tchau, tchau.